Olá galera, e aí? Curtindo o canal do Leão? De boa? www.canaldoleão.com.br Pô galera, chega aí, vem dar moral Ô Paulinho Otunian, rubro-negro doente, tá feliz da vida com os dois títulos que o Flamengo conquistou Tá convidando vocês aí pra vir pro canal, compartilhar, espalhar pra rapaziada, botar no seu grupo aí Dessa moral pra gente aí, Paulinho Otunian tá louco de alegria, flamenguista doente Olha, o Bengão tá saindo já as compras, hein, pra reforçar ainda mais o elenco pra 2020 E o primeiro jogador, o primeiro foco é contratar o volante Wendel O Wendel que jogou no Fluminense 22 anos, faz parte da seleção olímpica O Wendel está jogando no esporte lá de Portugal e o Flamengo vai tentar a contratação do jogador por empréstimo O Wendel era titular do esporte, mas vacilou, ficou num restaurante até tarde da noite Os dirigentes portugueses não gostaram, botaram o garoto lá pra sub-23, que ele ainda tem idade pra isso Tem só 22 anos, mas já está de novo voltando aí ao time titular do esporte O esporte fixou a multa recisória dele de 60 milhões, mas dizem que se chegar lá com 20 milhões, compram 20 milhões de euros, compram o jogador Mas não é o caso do Flamengo O Flamengo está querendo, é emprestado primeiro pra ver se o moleque se adapta, se joga bem E depois contratem ele, o Wendel Foi jogador do Jorge Jesus, Jorge Jesus trabalhou com ele no esporte e gosta muito dele Então, é mais uma porta de entrada, um caminho de entrada que é a aprovação do técnico Jorge Jesus O Flamengo quer já começar a pré-temporada de 2020 com todo o elenco formado E a prioridade do Flamengo, além de contratar, por exemplo, o Wendel e contratar pra mais algumas posições carentes A necessidade, a prioridade do Fluminense é a renovação com o Gabigol Pô, o Gabigol foi malandro, né? O Flamengo, lá atrás, a coisa de dois meses, fez uma proposta pra ele de renovação O Gabigol, com aquele jeitinho dele, calma, calma Vamos esperar acabar a Libertadores, que é pra gente sentar e conversar Se deu bem, meteu os gols do título, dois gols do título, dois gols salvadores, aqueles dois gols milagrosos no final do jogo Se valorizou muito mais e agora também não quer conversa Ele quer esperar a decisão do Mundial contra o Liverpool, né? No dia 17 de dezembro, se o Flamengo chegar até a decisão, que nós esperamos Pra poder sentar e conversar Olha, o Gabigol, quando acabou, durante as festas de comemoração pelo título da Libertadores Ele foi abraçado, né? Pelo Barcos Braz, o vice-presidente, o cara do futebol lá do Flamengo E ele falou no ouvido do dirigente Professor, agora eu quero ganhar o triplo Pô, com aqueles dois gols, tem mais é que pagar Porque a torcida ama o Gabigol, o Gabigol ama a torcida do Flamengo Mas valorizou muito o próprio Inter de Milão, que é o dono do passe dele Ele tava pedindo 16 milhões de euros por ele Lá atrás, o Flamengo já tinha acertado tudo Dependia de acertar com o Gabigol Como não acertou, as negociações ficaram emperradas Agora, a Inter de Milão já tá querendo 40 milhões de euros Olha como valorizou, mais que o dobro Por causa da performance dele na final da Libertadores E agora vem o Mundial aí, já pensou? Ele decidiu no Mundial aí, né? Ele ganha 1 milhão e 250 mil por mês Vai querer muito mais O Flamengo vai ter que abrir o cofre pra ficar com o seu artilheiro E vale a pena, vale a pena porque o Gabigol vai embora Vai começar a sair contratando e não vai dar certo igual ele deu Tem lá a pele rubro-negra, tem que pagar, tem que abrir mesmo o cofre E dar dinheiro pro cara O Flamengo vai jogar contra o Ceará na quarta-feira, né? Jogo de fé amanhã, pô Jogo de quase 60 mil ingressos vendidos O jogo da entrega da taça do Campeonato Brasileiro Galera vai fazer mais uma festa E agora é aguardar o Mundial de Clubes dia 17 de dezembro Galera do Flamengo tá numa felicidade Merecida, né não? Eu vou sortear uma camisa do seu clube de coração A camisa do Mengão Dia Assim que atingirmos 17... Pô, perdão Assim que atingirmos 15 mil inscritos Vamos fazer esse sorteio E se você tiver inscrito é automático E já estamos chegando quase lá Estamos pertinho já dos 15 mil Valeu Fui Deu